A gente fala agora sobre criminalidade, viu gente? Porque infelizmente a bandidagem não dá trégua, muitos furtos sendo registrados em Três Lagoas e olha só, moradores do bairro Vila Verde em Três Lagoas estão assustados com os constantes furtos registrados em residências no bairro. Dessa vez o ladrão equilibrista, gente, ele não teve medo nem mesmo das câmaras de monitoramento e ele entrou pela terceira vez em uma residência. O Albert Silva esteve por lá e conta pra gente esta situação em que os moradores do bairro Vila Verde estão enfrentando. Pois é, nós estamos aqui na Rua A, no bairro Vila Verde, aqui em Três Lagoas, onde os moradores estão assustados. Nós estamos aqui no número 1221, na casa do senhor Odair Ferreira, onde algumas imagens, imagens que circularam aí pela internet, né? Se deu conta de que um homem teria entrado na casa aqui do senhor Odair, né? E teria entrado aqui dentro da casa dele. Nós vamos conversar agora com o senhor Odair. A casa dele, a gente já pode perceber que a casa dele é bem segura, ó. Tem ali, né, a concertina, a gente já viu que o portão é bem fechado. Temos aqui também até câmera de segurança, mas essa câmera de segurança não inibiu pra que esse ladrão entrasse aqui dentro na casa do senhor Odair, né? E até se equilibrasse pelas imagens que a gente tá vendo aí, pra você que tá acompanhando aí o nosso telejornal. Vou conversar agora com o senhor Odair. A sensação é de insegurança, né? Boa tarde. Verdadeiramente é constante. A gente se sente perdido, né? Por mais que você se esforça, usa todo o recurso que a tecnologia te oferece pra poder se proteger, nada consegue parar esse esmiliante. Só a mão de Deus mesmo pra nos guardar. Como é que o senhor soube que esse cidadão tava aqui na sua casa? Então, Albert, como eu havia dito, no momento que ele subiu no muro, que entrou na minha casa, eu tava na igreja, né? Como eu acabei de falar que é a mão de Deus que protege, justamente foi Deus que protegeu. Eu tava na igreja, meu vizinho ouviu o barulho dele arrombando as portas, e quando ele ouviu o barulho, ele veio na frente e veio. Na hora que ele viu o movimento de pessoas dentro da minha casa, viu que eu não tava na igreja, ele me chamou. Aí, na hora que ele me ligou, eu falei, eu vou puxar na câmara. Aí, na hora, eu não consegui nem acionar a câmara, eu falei, não, vou lá pessoalmente. Subi no carro, entrei aqui. A hora que eu entrei aqui, eu acredito que eu tava abrindo o portão eletrônico, o portão levantando, ele pulando e saindo. Porque da ligação até eu chegar aqui, não foram sete minutos. Puxei na câmara. O interessante é que marcou, a câmara mostrou o meliante entrando e não mostrou saindo. Provavelmente, deve ter saído pela parte do fundo da casa. O muro aqui dá dois metros e sessenta de altura e o fundo quatro metros de altura. Ele foi hábil pra conseguir fazer esse salto, né, e não conseguir se machucar. Mas, só contando com a mão do senhor para nos proteger mesmo, porque, infelizmente, aqui no bairro Vila Verde, na vizinhança, estamos vivendo um momento de insegurança. Constantemente, é duas, três casas assaltadas por dias aqui. É algo que não tem como descrever. É a primeira vez que isso acontece com o senhor, senhor Délia? Sim, este ano é a primeira vez, mas no ano passado foram duas vezes. Uma no mês de janeiro, uma no mês de outubro. Só que, graças a Deus e a meu vizinho, que foi usado por Deus, o Heber, que ligou e me avisou, não roubou nada essa vez. Foi só o prejuízo da porta. Além dele entrar, arrebentar a porta e também vasculhar, procurando objetos de valores, que até separou algumas coisas para levar, mas, dado a agilidade que nós tivemos para nos ver aqui, não teve êxito, mas estava preparado para dar um prejuízo novamente. No ano passado, eu tive cerca de, por baixo, por baixo, 5 mil reais de prejuízo com esse milhante, que a forma que ele age é muito semelhante às outras vezes que foi assaltado. Só que a diferença é que antes não tinha câmara para registrar. Agora está registrada aí a foto dele correr nas redes sociais. Inclusive, você que reconheceu ele, que foi vítima, procura a delegacia, faz o boletim de ocorrência. Nós, como população, como cidadão de bem, não podemos ficar refém desses miliantes. Nós sabemos que é uma minoria e nós somos muito maior. Eu convido você, homem de bem, mulher de bem, não se acomoda. Vamos fazer por a cara tapa, vamos denunciar. Eu fiz uma postagem no Face, chamou a atenção da reportagem, está aqui. Eu sei que essa reportagem também vai despertar você para fazer a mesma coisa. E vamos chamar a atenção das nossas autoridades e impor medo neles. Não podemos ter medo de retaliação. Temos que proteger nossa família, pôr a cara tapa e combatendo com as armas que nós temos, que é denunciando para o poder público. Bom, eu conversei agora com o senhor Odair, que infelizmente vem enfrentando essa onda, né, de pessoas invadindo as residências aqui no bairro Vila Verde. Se você souber de alguma informação, por favor, entre em contato com a polícia, viu? O mais rápido possível. Eu volto com você. O mais rápido possível.